Muito bom, muito lindo, culpado, portal da chora Uma menina tão bonita dessa Não pode, não pode, chorando, mentirando, jamais, não pode Agora tudo pode ser que vai continuar com o gesto de camarote Não pode, não pode, não pode Se faltar tempo você deixa o sentimento da cabeça Se faltar tempo você deixa o sentimento da cabeça Vem prazer, fã! O amor que bota em mesa, chô! Você aqui tá causando confusão, muitos tipos de supermissação Se faltar tempo você deixa o sentimento da cabeça Vem prazer, fã! Vem prazer, fã! Se faltar tempo você deixa o sentimento da cabeça Inicia a dificuldade da cabeça Muitas vezes não se omitam Fazendo confusão, muitos tipos de supermissão Se faltar tempo você deixa o sentimento da cabeça Se faltar tempo você deixa o sentimento da cabeça Vem prazer, fã! Vem prazer, fã! Tá quentinha, tá quentinha, lá de um campeão Abraça agl�a, o que você deixa? Deixe abaixo, eu te pico na cabeça Deixe abaixo E eu pleadei com o morro, te gosto de Free Ashwot Eu não aguardei, recebi Da causa ou ghee confusão Como sharing a sensação do vagabundo Se plantar dentro, você Deixe abaixo, só quero que na poca Peranoldinha pq na quenta, a25 Se bota dentro você deixa O sentimento da cabeça Amor, amosilo Amosilo, protegendo Desse jeito que eu sei Seja fora, não podendo Você tem que escolher Amosilo é licença Se eu engenho o quê? O que é isso? Se bota dentro você deixa Se bota dentro você deixa Se bota dentro você deixa O sol de pinto na cabeça Se bota dentro você deixa Deixa o seu domínio Se bota dentro você deixa Se bota dentro você deixa O Jesus Que delícia É só Fica na dor Quebrando Sabando Toda vida é a função Amor Amosilo 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 Amosilo